Música Como é que é pessoal? Eu sou o Saki e trago-vos aqui mais uma vez um joguinho retro Um dos meus jogos favoritos sempre Um dos que eu mais divertia jogar na minha infância Tartarugas Ninja 3 Da Manhattan Project O projeto de Manhattan E vamos já jogar Meu adorei jogar este jogo, é sério Eu vou ter que experimentar todas as personagens Eu acho que o que eu mais gostava era o Leo Se não me engano, eu também gostava bastante do Don Vamos lá aqui com o Leo Sempre a dar-lhe, sempre a dar-lhe, bora lá As tartarugas Estão aí a curtir as férias Numa praia na Florida e tal Mas eu gosto Quando de repente, estás a me ar Eia caraz, olha a ver televisão Eia O reporte Vai, notícia de April Vai da Maria E está a coisa que me está a começar E está o crime a escalar Tá bem, vamos a jogar Oi, o que é que se passou? Oi, claro, tinha que ser Tinha que ser o Shredder, não é? Tinha que ser, é sempre o Shredder Onde é que vais com a ilha? Onde é que os maninhos vão com a ilha, pá? Estão a alvar a Maria com a ilha, tudo junto Agora temos que salvá-la Para a ilha estamos-nos a cagar, não é? Queremos é para o Nani Obviamente Mas vamos lá salvar então a April, a Maria Qual é a April? Vamos lá Vamos lá Vamos então aqui começar com o Leo Tão, tão, tão Saltar E tão, ainda me lembro Bora Bora Onde é que são os gajos? Olá Como é que é? Ui, chinada Mimbas, o que é que tu queres? Chinada Chinada na boca Aqui na amadora É assim Tudo a chinada Dá a brincar Ok Espera aí, espera aí Como é que se faz aquela? Como é que se faz aquela? De puxar Não, não, não Ui, como é que eu faço aquilo? Para puxar o gajo Eu tenho que estar perto deles Oi Cabrão está a mandar rei para os olhos Vá Bitch Olha, eu consegui Ah, ok Diagonal para baixo Olha aí Diagonal Pumas Para baixo e para a direita Pronto Nice E se fizer diagonal E os dois botões Ok, faz assim Logo Depois de estar a Fazer os cenas à toa Toma, toma Toma, chinada Chinada Opá Isto é fácil, meu Olá Então Ah, merda Merda Já perdi uma vida Ora, comecei com o Don Enganei-me E este aqui Parece o Blanc Toma 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 E as gás são lixados Bora Sempre a dar Toma Continuar Continuar Sempre aí Agora a dar com o pau no cu Bom, no cu é que eles gostam Mais gás, mais gás Ui Ui, que aí estou Ah, pois é, estes gás eu não lembrava Eu não vi há bocadinho Quero vocês Toma Easy 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 Um dos meus jogos favoritos Ver se eu vou o quê? Perder? Eita, ok, meu Easy, meu Ah, outra vez, meu Opá Sério Select Leo Ralph Mike Coz com o Mike agora O que é que ele tem Oh, oh, pois é É verdade Mimas Parece uma Ah, boa, boa Aí está Parece um Um sapo Uma tartaruga Que parece um sapo Ah, e pois é Elas agora vêm aqui do chão E o cara Aças Toma 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 Com asPeople Ok, bora Agora tenho que ter cuidado Já não lembro bem Como é que é essa cena Eu sei que há umas placas destas que caem, mas já não lembro onde Toma Toma Ai, caraças, isso Toma Ai, que eu vou morrer outra vez Caraças, vou morrer outra vez Há umas placas destas que caem Já não lembro em quais Nem em que sítio é que eu tenho que me pôr Para não levar com elas Ah, era assim, meu Não há direito E pronto, e já vamos para os porcos outra vez Então vamos experimentar então O Ralf Uhul, já era este que usava o Ralf Ah, olha aqui Uai, não Toma, toma, toma Ah, dar-te aí com a agulha Toma, toma, toma 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 Easy Agora acho que há aqui uma cena qualquer no chão Uai, não Já sabia Toma Toma Toma, 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 toma Toma Easy Não temos em mais nenhuma vida O Ralf Tem que continuar assim, sem paixinada Aí, olha Olha, game over Não há direito Não há direito Vamos continuar, vamos continuar Continuar, sim senhor Continuar Ok Ok Isso Bem Continuar, continuar Estamos de bem Ah, pá A sério Quebrão Quebrão Vamos com o Don Bora, bora, bora Toma Toma Isso, assim tudo Muito rápido Estás a brincar Toma Chega Uh Ai, eu vou morrer! Nada, nada! Ai, eu vou morrer! Morriiih! Não há direito! Aqui estamos novamente no boss, pessoal, estamos é assessor aqui com o Ralf Mas olha, fazemos isto, pronto, ainda tirámos dano, é o que interessa Vamos com o Rafa à mema Caraças Vamos, agora vais tentar matar o meu Temos bué Temos bué da vida, temos bué da vida, temos que arriscar, temos que arriscar Temos que arriscar, temos que arriscar Toma, toma a chinada, toma a chinada Toma a chinada, toma a chinada, toma a chinada, toma a chinada Oh, já foste Oh, já foste Oh, já foste, oh, já foste, oh, já foste Ai, não, pessoal Só temos um continuo Pois se botando aí Então, estou a gostar, pessoal Isto é muito fixe Agora há a cena 2 Vou achar um bocadinho aqui a cena 2 para o pessoal ver É tipo a mesma coisa, só que Olha, hein Só que Com Em pranchas Isto é muito épico É muito épico mesmo Se vocês quiserem que eu pôs traga aos outros níveis Digam Têm que dizer aí nos comentários Ai, eu quero ver os outros níveis, como é que são Eu posso, posso jogar Tem quem morrer mil vezes, né? Como vocês devem ter percebido, não? Para o conseguir Para o conseguir Mas eu faço, é tranquilo Oi, 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 olê Oh, oi Ah, quebra-o Oi, oh, oh, oh Ai, quebra-o Ai, eu quero ver Com o quebra-o Como é quebra-o Ai, ai Ai, quebra-o Aqui está lagado, pessoal Este mo' do não aguenta com tanta coisa assim Oi, ele Ui, ui, oi, ui, oi Луууу! Луууу! Espetacular! 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 Oh! Oh! Eia, já fiquei chocado! Toi chocada! Nice! 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 Ahh já fui apanhada! Ay, o corteu é lo olhar. Bora! 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 E agora vou mostrar aqui assim só como é que é o próximo nível só para vocês verem Pronto, é assim, o tipo de estética, é assim a estética E agora com estes coisitos aqui e o caraço, ei, ei, é um caraço, ei, já estou Bem pessoal, espero que tenham curtido, não esqueçam de deixar o likezinho e dizer se querem ver com o passo que eu tento passar o jogo para trazer Ou seja, é continuar daqui para a frente Por isso um grande abraço pessoal, um beijinho e fui!